Música A Rádio Tabajara abre mais um espaço de comunicação exclusivo para os assuntos das nossas comunidades A partir de agora vai ao ar o programa Alô Comunidade A pauta que vem das rádios comunitárias para a Ibama A notícia e interesse das nossas comunidades que não sai na mídia convencional Tudo isso e muito mais você ouve no Alô Comunidade Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República Em parceria com a Rádio Tabajara AM Música Boa tarde Paraíba estamos iniciando mais uma edição do programa Alô Comunidade A edição de hoje número 49 Hoje é sábado dia 19 de maio de 2012 Vamos iniciando então mais um programa Alô Comunidade Eu sou Dalmo Oliveira e estaremos com vocês até as 15 horas Levando as notícias do movimento de rádios comunitárias aqui do estado da Paraíba Comigo hoje no programa o companheiro Marcos Veloso E também com o apoio de Damara Oliveira Estreando hoje aqui no Alô Comunidade Para iniciar o programa nós vamos então iniciar chamando uma primeira sonora Uma primeira entrevista que nós fizemos Que trata de um evento que aconteceu aqui em João Pessoa Sobre a produção de mudas de abacaxi Que o Ministério da Agricultura está regulamentando A produção de mudas de abacaxi Então vamos logo direto a essa primeira sonora do dia No Alô Comunidade Boa tarde Giro Comunitário Uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias Até o final desse ano O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Deverá instituir a primeira instrução normativa Com normas para a produção e comercialização de material De propagação do abacaxizeiro Esse foi o foco de uma reunião nacional Que ocorreu no final dessa semana Aqui em João Pessoa Envolvendo técnicos do Ministério Dos estados da Paraíba, Minas Gerais, São Paulo, Pará, Espírito Santo e Tocantins Além de professores universitários Pesquisadores da Embrapa e técnicos de órgãos estaduais O programa Alô Comunidade entrevistou o pesquisador Davi Junghans Pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura Ele falou um pouco mais sobre os objetivos da reunião E a problemática envolvendo a produção de mudas de abacaxizeiro no Brasil Davi, qual é o objetivo dessa reunião aqui em João Pessoa? Com essa reunião é organizada pelo MAPA Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária Especialmente pela Comissão de Sementes Imundas E ela foi escolhida o primeiro local a Paraíba Por ser o dos estados brasileiros Aquele que produz a maior quantidade de abacaxi Então organizado pelo Ministério da Agricultura de Brasília Mas realizado aqui em João Pessoa E tem como objetivo Estabelecer normas Para a produção e comercialização de mudas de abacaxizeiro A gente sabe que o abacaxi Ele é propagado por meio de mudas do tipo cacho Ou filhote Mas existem outras cultivadas que não são plantadas na Paraíba Que podem ser propagadas por outros tipos de mudas Então essa reunião aqui visa estabelecer um parâmetro mínimo Para que os produtores de abacaxi Que geralmente vendem suas mudas Possam estar comercializando suas mudas Dentro de uma norma estabelecida pelo Ministério É bom alertar também o seguinte O que será elaborado é uma instrução normativa Porém antes dela ser publicada pelo Ministério Ela será colocada para consulta pública Por um mínimo de 60 dias Para que os produtores de todo o Brasil E também os viveristas E as biofábricas que produzem mudas de cultura de tecido Possam opinar favorável ou desfavorávelmente Sobre essa instrução normativa Davi, qual é o principal problema do ponto de vista sanitário Que as mudas enfrentam A produção de mudas enfrenta hoje Especialmente aqui no Nordeste Essa pergunta é bastante interessante Porque isso é algo histórico Mas que o brasileiro não conseguiu resolver O problema principal sanitário da cultura do abacaxi É a fusariose Que é também chamado de resinose ou gomose Que é uma doença causada por um fungo Do gênero fusário Que ele ataca todas as partes da planta É um fungo de parte aérea E ele é disseminado Ele é espalhado para novas áreas Para novas áreas de plantio de abacaxi E mesmo a longas distâncias Por meio das mudas Então é extremamente importante Essa reunião E o estabelecimento Dessa instrução normativa Para que a disseminação dessa doença Venha a ser reduzida No nosso país E você recomenda Que os produtores de mudas A partir dessa norma Eles se Procurem se regulamentar Essa produção Como é que está essa discussão Dentro do Ministério E qual é a indicação da Embrapa Nesse sentido Na verdade O que acontece no Brasil E na cultura do abacaxi É que não existe ainda Tipicamente O viverista de mudas O produtor que vai produzir Apenas mudas de abacaxi O que acontece na prática Aqui na Paraíba Nós fizemos até uma visita de campo ontem Para poder dar Um conhecimento A aqueles que não tem a vivência Na cultura do abacaxi É que o produtor de abacaxi Ele tem Produção também de mudas E as melhores mudas Ele usa para o seu próprio plantio Ou também comercializa Então Dentro do ambiente do Ministério Com apoio também da Embrapa Existe o programa de produção integrada A produção integrada Visa Utilizar As práticas agrícolas corretas Para o manejo correto Inclusive Efeito sanitário Então no estado do Tocantins Existe lá O Ministério da Cultura Tem uma atuação muito forte Inclusive com o apoio De colegas da Embrapa Mandioca de Cultura Da Bahia Que estabeleceu lá A produção integrada do abacaxi Então lá Para minimizar o problema Da fusariose Nas mudas Durante o plantio do abacaxi Durante a condução da cultura São feitos monitoramentos Não só da fusariose Mas também De outra praga Que é a coxonilha Que causa a murcha Do abacaxi Então existe um parâmetro mínimo Áreas de produção De abacaxi Para fruta Que tenham Até 5% De incidência De fusariose Podem ser utilizadas Para retirada de mudas Para o novo plantio Acima de 5% De contaminação Tanto de murcha Ou Ou mesmo da fusariose O Ministério Não permite A utilização dessa área Para novos plantios Isso é uma forma De se minimizar De diminuir A disseminação Dessa doença Nas áreas de plantio comercial Do abacaxi Davi Para os produtores De abacaxi Que quiserem mais detalhes Sobre a questão da norma E também das doenças Que atacam Essa cultura O que é que eles devem fazer Onde é que eles devem procurar Esse tipo de informação Então como nós falamos Essa é a primeira reunião Que reuniu especialistas Da cultura E também Na parte de legislação Do Ministério da Agricultura Eu estou aqui como convidado Pela Embrapa E pela parte técnica Mas o Ministério O que foi estabelecido E que será colocado Em consulta pública Provavelmente No site Do Ministério Da Agricultura Em Brasília E isso vai ser dado Ampo conhecimento Para a cadeia produtiva Do abacaxizeiro Para que os produtores Viveristas Até mesmo Os que trabalham Com comércio De frutos Venham a opinar Dar sugestões Para aperfeiçoar Essa norma A norma não é Na verdade Para condenar ninguém É para tentar Regularizar uma situação Para que o próprio Crescimento Da cadeia produtiva Do abacaxi Possa ocorrer Dentro de um parâmetro Mínimo de qualidade Você está ouvindo O programa Alô Comunidade Doença falciforme 100 anos de diagnóstico Você já ouviu falar Em doença falciforme? Você sabia que De cada mil brasileiros Que nascem Pelo menos um Tem o problema? Pois é Essa doença hereditária Produz uma alteração Genética no sangue E tem maior incidência Na população afrodescendente Os glóbulos vermelhos Assumem formato De meia lua O que dificulta A passagem do sangue Pelos vasos Essa obstrução Nos vasos sanguíneos Provoca muitas dores No paciente Que precisa redobrar Os cuidados Com a saúde Se você sente dores Pelo corpo E costuma ter anemia Vá ao posto de saúde Mais próximo E faça um exame De sangue específico Oriente também Os seus familiares A fazer o teste Do pezinho Nos recém-nascidos Lembre-se Doença falciforme É assunto sério E precisa de tratamento Ministério da Saúde Brasil Um país de todos Imagine você emprestar Sua casa para alguém E essa pessoa Desrespeitar suas regras Fazer festa Convidar quem quiser E sujar tudo Com os canais de TV É a mesma coisa Os canais de TV e rádio São concessões dadas Às emissoras pelo governo E devem seguir normas Que estão sendo desrespeitadas O processo de renovação Dessas concessões É um terreno sem lei Há pouca fiscalização Os canais de TV e rádio Pertencem ao povo brasileiro Foram usadas As cores de muitos continentes Para pintar o brasileiro As cores da África Da Europa As cores das Américas Da Ásia Mas se a nossa diversidade Deve ser celebrada Por que crianças Que nascem diferentes Não tem direitos iguais Crianças Não nasceram discriminando A CIP Cada um de nós Pode garantir um país Mais igual E sem discriminação Para elas Valorizar as diferenças Na infância É cultivar igualdades Uma campanha do INICEF Contra o racismo Preta, parda, indígena Branca, amarela Jornalista de verdade Assume a sua identidade Procure o sindicato E atualize a sua ficha de cadastro Essa é a campanha De autodeclaração racial e étnica Da Federação Nacional dos Jornalistas Com o apoio da empresa Brasil de Comunicação E da ONU Mulheres O Brasil avançou muito Na luta contra a AIDS Mesmo assim A incidência de mulheres infectadas Aumenta a cada dia Já são mais de 240 mil Portadoras do vírus HIV Com idade entre 15 e 49 anos Exigir o uso da camisinha Não é fácil A violência e o medo Dificultam ainda mais Essa negociação Mulher Você não é obrigada A fazer o que não deseja O sexo seguro É indispensável Para conter a disseminação Da doença Exige a camisinha Campanha 16 dias de ativismo Pelo fim da violência Contra as mulheres Rádio Comunitária Uma construção coletiva Você está ouvindo o programa Alô Comunidade Beleza, agora são duas horas mais Dezoito minutos Você está ouvindo o programa Alô Comunidade Aqui pelas ondas da Tabajara M Nós estamos ao vivo Mais uma vez Direto dos estúdios Aqui de fronte Para a mata do buraquinho Hoje uma tarde mais ou menos chuvosa Na capital João Pessoa E você também pode Nos informar Da sua comunidade Diretamente Pelo telefone 3218-7928 Anote aí 3218-7928 Dando informes De sua comunidade Informes sobre a cultura local E outros ações Que você achar pertinente Dentro da perspectiva Aqui do programa Alô Comunidade Olha, nós temos agora Um Nós vamos tocar daqui a pouco Um maracatu Aqui do De um grupo de maracatu Aqui de João Pessoa Nação Maracaíba Estamos aqui também No estúdio Com o Luciano Oliveira Ele que é Um incentivador É o líder Dessa Dessa trupe Nação Maracaíba Que já tem Uma estrada aqui No Na música Percussiva da Paraíba No maracatu Paraibano E a nação Ela foi selecionada Entre vários grupos De percussão Do Brasil Para um festival Em Brasília Não é isso Luciano? Boa tarde É isso, boa tarde É um prazer imenso Estar aqui no seu programa Alô Comunidade É Como você falou Nação Maracaíba É um grupo De resgate Eu acho que De resistência também Da cidade de João Pessoa Que há sete anos A gente vem difundindo Essa cultura do maracatu Aqui na cidade Eu e mais um camarada De Pernambuco Fomos os idealizadores Desse projeto E esse ano A gente Conseguiu uma grande Um grande avanço Uma grande conquista Que é Participar desse festival Latino-americano Que vai se realizar agora De 8 a 13 de junho Em Brasília Onde vários grupos Das Américas Estão Vão estar dialogando A cultura Afro-brasileira E o Nação Maracaíba Foi selecionado E a gente vai aí Representar o estado Da Paraíba Quando a gente é De fato O primeiro grupo De maracatu De barco virado Da cidade de João Pessoa Luciano Explica um pouco A diferença Entre o barco virado E o barco solto É uma diferença imensa Tanto na Nas suas origens Como também Na característica Religiosa O rural Ele O próprio nome Ele já diz É uma coisa Meia Do canavial Totalmente Meia não É totalmente Do canavial E o barco virado Já é o maracatu Urbanizado Quando Já foi criado Dentro da cidade Com outra Conotação musical E histórica Também O rural Ele é muito É muito É muito religioso Tem uma Uma coisa De ritual Dos caboclos de lança Enfim É uma coisa fantástica Luciano Quanto Quais são Qual o número De percussionistas Hoje Na nação Maracaíba E quais tem sido As As dificuldades Que vocês tem encontrado Para Manter O grupo Funcionando Essa coisa Do incentivo A cultura Popular E essa cultura Que é mais ligada A questão Da cultura Afro Paraibana Vamos dizer assim Bom As dificuldades Elas São São Imensas A gente Sabe que Não é fácil Fazer cultura No Brasil E aqui Também não é fácil Pois a gente é um grupo Que é autossustentável A gente não tem Iniciativa De nenhum órgão Agora Para essa viagem O governo do estado Sim Apoiou o grupo Financiando O seu figurino Mas é um grupo Independente E a gente Luta Hoje o grupo Tem 14 pessoas Quando a gente Começou esse projeto Chegou a ter 60 E as pessoas Vão se identificando E hoje a gente Mudou um pouco A característica Do nosso Maracatu A gente antes Fazia uma coisa Meio que Cortejo Hoje a gente Tem um Maracatu Mais estilizado A gente usa baixo Instrumento de sopro Vozes E sete percussionistas Fazendo a base Do Maracatu Beleza Luciano A gente vai tocar Uma faixa aí Que você escolheu Você trouxe aqui Para a gente Fala um pouco Dessa faixa E do trabalho De vocês Como é que está Essa coisa De produção De CD De DVD E eu queria Também que você Já deixasse Os contatos Para quem quiser Fazer uma apresentação Com o Maracaíba Para estar Chamando vocês Para fazer Algum tipo De apresentação Bacana Então Esse ano A gente Conquistou mais um Grande avanço Do grupo Que é gravar um disco Gravamos um disco Em Pernambuco Em Pernambuco Uma parceria Com um amigo meu Meu conterrâneo Já que eu sou Natural de Pernambuco Radicalizado aqui Há dez anos E aí gravamos um disco Chamando Chamado Acorda Povo Que é uma cultura De Pernambuco Da cidade de Goiana E aí a gente Titulou esse disco O disco traz músicas De Cata de França Rosa e da Oliveira Erivan E domina o público E algumas músicas nossas De pessoas que já passaram Pelo grupo E comporam algumas músicas É a que vai tocar aí Que a Nação Maracaíba chegou Que é uma música Que faz a referência Ao surgimento desse grupo Aqui na cidade E a gente está aí Atrás de editais Enfim Vamos representar a Paraíba Em mais lugares aí Se Deus quiser Então ok Obrigado Luciano Pela presença Agora são duas horas E vinte e quatro minutos Boa sorte Boa sorte Na viagem Para Brasília Que essa viagem Também abra os caminhos aí Da Nação Maracaíba Luciano Júnior Vamos soltar a faixa aí Na nossa primeira sessão De música paraibana Popular de qualidade De hoje Nação Maracaíba chegou Na terra dos índios da Bajara Nação Maracaíba chegou Na terra dos índios da Bajara Terra que português navegou E hoje canta a sua toada Nação Maracaíba chegou Nação Maracaíba chegou Na terra dos índios da Bajara Nação Maracaíba chegou Na terra dos índios da Bajara Terra que português navegou E hoje canta a sua toada Terra de porto que já tentou, foi de canta-se uma toada Canto dos povos saindo dos altos, debaixo dos becos lá do Varadouro Canto dos povos saindo dos altos, debaixo dos becos lá do Varadouro Seu baque veio de Pernambuco, com dois filhos de Goiânia Alfaia Seu baque veio de Pernambuco, com dois filhos de Goiânia Alfaia Nação Maracaíba chegou, na terra dos índios da Bajara Nação Maracaíba chegou, na terra dos índios da Bajara Terra que português navegou, e hoje canta sua toada Terra que português navegou, e hoje canta sua toada Quem são teus santos e novos reis que vão te levar? Quem são teus santos e novos reis que vão te levar? É a fauna e a flora que vejo, na maré do rio sem ao ar É a fauna e a flora que vejo, na maré do rio sem ao ar Ai mandei, 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 mandei mandar Trazeir ágogôs, chequerês, as minhas alfaias e o teu gansá Mas eu já tô pouco sem querer As minhas opéria sem me alcançar Ai, mandei, 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 mandei mandar Cortar-me escandarte, com beijo as estufas No meio do mundo o povo vem avistar Nação Maracaíba chegou Na terra dos índios da Bajara Terra que o português navegou E hoje canta a sua toada Estamos apresentando Alô Comunidade Estamos às 14 horas e 28 minutos Eu quero daqui mandar um abraço para o nosso estimado amigo Antônio José Dantas Antônio José Dantas é um rapaz que durante toda a sua vida militou na esquerda E eu acho que Radical conhece Dantas, é exatamente Dantas É uma figura, nosso amigo Dantas E quero mandar também um abraço para o famoso, um dos ancras do programa E passar a bola aqui para o nosso amigo Dalma Oliveira Estamos aqui também com Damara Oliveira que vai dar o ar de sua graça daqui a pouco Ela está rindo aí Está estreando É estreando, estreando Beleza Pessoal, daqui a pouco a gente vai entrevistar o Antônio Antônio Ferreira Que já está aqui, o nosso companheiro Radical E olha, tem um convite aqui da CUT A CUT Paraíba está realizando nesta terça-feira O dia inteiro no auditório do Cintel, ali no centro da cidade O seminário sobre promoção da igualdade racial O evento é uma realização conjunta com o Fórum Paraibano de Promoção da Igualdade Racial E começa por volta das 8h até as 17h30 Com os sindicalistas do campo cultista discutindo aí a questão da promoção da igualdade racial Na programação está prevista um painel sobre a importância da atuação conjunta da CUT E dos movimentos contra o racismo na Paraíba Com a fala aí de Reicon Jacinto Da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo da CUT São Paulo Tem também um painel com a presença de Idevaldo Barbosa do Sindespreve Amorabi Duarte do próprio Cintel, né? E também Renato Silva de Assis do DIEESE Todos esses discutindo aí a questão do mercado de trabalho E a promoção da igualdade racial e também essa luta contra o racismo O Cintel fica na rua Rodrigo de Aquino, 290 E mais informações para a inscrição nesse evento é o 321-8545 321-8545 Ou também pelo celular 9674-4455 9674-55 4455 Agora são 2h31 e nós vamos então... A entrevista, né? Tem um comercial aí, Luciano? Tem um comercial aí Pode soltar Eu participo Tu participas Ele participa Nós participamos e mudamos a Paraíba Ninguém melhor do que você para dizer o que é melhor para a Paraíba Por isso, participe das plenárias do Orçamento Democrático Estadual de abril a junho Neste ano, o governo da Paraíba está investindo mais de um bilhão em obras e ações Decididas pela população de todas as regiões do Estado Sábado, 9 de junho, às 16 horas Haverá uma plenária em João Pessoa, no DED, no Bairro dos Estados Orçamento Democrático Participe e faça uma Paraíba melhor Governo da Paraíba Agora é a vez de ir mais longe Agora, as suas manhãs de domingo Tem muito mais alegria e informação Programa Domingo no Rádio Programa Domingo no Rádio Das seis às oito da manhã Com apresentação de Pessoa Júnior Ligue e participe do programa mais alegre e informativo do Rádio Paraibano Programa Domingo no Rádio Todos os domingos, oito da manhã, os ouvintes da Tabajara M podem curtir a melhor seleção de músicas que marcaram época Sucessos inesquecíveis Apresentação Gaspar Alves Todos os domingos, das oito às nove da manhã, uma viagem no tempo Com o melhor da música, na Tabajara M Oferecimento Prefeitura de João Pessoa Uma cidade melhor para todos No melhor som, com muito mais música e no esporte, com o Scrat do Rádio Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio Estamos de volta com o Alô Comunidade 14 horas e 31 minutos Beleza, vamos então dar início ao nosso bate-papo aqui com mais um pré-candidato a prefeito aqui na cidade de João Pessoa O Alô Comunidade tem feito uma série de entrevistas especiais com os pré-candidatos No nosso horário aqui no programa E na tarde de hoje a gente já está aqui com o companheiro Antônio Ferreira Radical, sindicalista, militante histórico aqui inicialmente no movimento estudantil Mas agora também no movimento sindical já há alguns anos E o Radical esse ano está concorrendo, né Antônio? Uma boa tarde para você A gente queria inicialmente, Radical, queria que você fizesse uma menção às comunidades que você tem mais aproximação aqui na cidade Uma pessoa, qual é a tua comunidade originária, vamos dizer assim Para você mandar um alô para a sua comunidade Bom, boa tarde Dalmo, boa tarde Marcos Reloso, companheiro Luciano Júnior da técnica Ouvintes do Alô Comunidade É um prazer estar aqui nesse programa Nós estamos aí, como já foi colocado por você Dalmo Nessa trajetória de militância já há 25 anos Iniciando no movimento estudantil e agora já há alguns anos no setor sindical E a gente nessas lutas, né Sempre tem, muitas vezes, se aproximado de companheiros e companheiras que atuam nas comunidades Eu já há alguns anos, há mais de 10 anos, eu já resido no Valentina, né Figueiredo E nosso bairro, nossa comunidade é um dos bairros mais carentes, né Da periferia de João Pessoa Com certeza existem mais carentes, bairros mais carentes do que o Valentina Se a gente tem clareza Mas o Valentina, pelo seu tamanho, pelo tempo que já existe, praticamente o mesmo tempo de Mangabeira É um bairro que ainda demanda muitas políticas públicas a serem implementadas ali Por conta dos órgãos públicos E aí dá um alô aos companheiros e companheiras do Valentina Que estão nos ouvindo nesse momento Ok Radical, queria que você falasse um pouco da trajetória do partido, né Aqui em João Pessoa Quais são as principais propostas Para as eleições desse ano Você sabe que esse programa tem um perfil mais dedicado A questão da democratização da comunicação Queria que você também colocasse um pouco da visão sua e do partido Em relação a essa questão da comunicação como direito aí Das comunidades e da cidadania, principalmente Não, com certeza O PSTU existe desde 1994 Foi fundado em 1994 Então já tem aí 18 anos de trajetória, de muita luta Em todo esse período E contar com um programa como esse Que tem como um dos seus principais focos A questão da democratização da comunicação Isso é muito importante Porque essa também é uma luta que nós temos travado Juntamente com outros setores organizados da sociedade, evidentemente Por conta dessa questão tão séria no nosso país Nós continuamos aí no pleno século XXI Continuando com apenas sete grupos familiares Dominando os meios de comunicação do país E com isso, de certa maneira Determinando o que é que o povo escuta, vê Todos os dias, todas as horas nesse país Isso é um problema imenso A internet, através dos blogs e sites Tem dado um pouco mais de abertura Nesse setor democrático Mas falta muito ainda Muito ainda acontecer Nós vemos aí Nos últimos No último período Uma crescente perseguição A implantação das rádios comunitárias Espalhadas pelo país Evidentemente isso não interessa Ao poder implantado nesse país Que haja uma disseminação das rádios comunitárias E consequentemente Uma disseminação maior E posteriormente democratização Da informação nesse país Isso é um problema muito sério No nosso país E que a gente sente isso no cotidiano Quando a gente tenta construir as nossas lutas Construir as lutas do povo A gente sente essa imensa dificuldade De conseguir chegar até o povo Para conseguir organizá-lo Então um programa como esse Ele é bastante significativo nesse sentido As propostas que nós temos colocado aqui Parte de um perfil Que a gente tem construído Evidentemente o programa ainda não está fechado Está sendo construído Mas nós já temos algumas coisas colocadas Historicamente também Nesse momento atual Por conta do perfil Que a gente está Investigando Com base em dados oficiais Da cidade de uma pessoa E a gente verifica Com base nesses dados oficiais Uma preocupação muito grande Porque quando a gente parte Para isso A gente verifica Que o discurso dos demais candidatos Principalmente os candidatos Da situação E os da oposição de direita também Em nenhum momento fazem menção a isso Porque evidentemente não nos interessa Fazer isso Só para dar um dado aqui rapidinho Para depois a gente continuar No processo aí Da entrevista Nós temos hoje em João Pessoa E aí já falando Para os companheiros e companheiras Das comunidades que estão nos ouvindo Nós temos hoje em João Pessoa Segundo o último censo do IBGE 93.380 domicílios Cujas pessoas sobrevivem nessa cidade Com até dois salários mínimos Quando você multiplica isso Por quatro pessoas em média Por cada domicílio Você tem aí mais de 50% Na verdade 51,6% Da cidade de João Pessoa Que sobrevivem com até dois salários mínimos Isso é uma catástrofe Na verdade 50% dos domicílios Ou das pessoas? Não, das pessoas Porque 93.380 São o número de domicílios Que tem uma renda De até dois salários mínimos Quando você multiplica isso por quatro Que é a média Uma média de pessoas Em cada domicílio Você alcança a marca De 51,6% da cidade Sobrevivendo com até dois salários mínimos E são essas pessoas Que dependem prioritariamente Dos serviços públicos E os serviços públicos nessa cidade Depois a gente pode Dar mais alguns dados Que a gente tem aqui Estão enfrentando uma crise terrível O PSTU Da nossa querida Quem fundou Luiz Helena Ele tem um perfil de esquerda E eu gostaria de saber Por exemplo Nós temos aqui em João Pessoa Uma demanda reprimida Das atuações culturais Dos grupos Que não tem onde Onde se apresentar Não tem condições financeiras De se apresentar E você sabe Que em cada bairro Da cidade de João Pessoa Tem um perfil Diferente do outro É questão de cultura Um nasceu Desde a fundação Da cidade O outro nasceu Mais recentemente E cada um tem seu perfil Como seria A administração Do pré-candidato Antônio Radical Na área Da cultura Em João Pessoa Primeiro Marco Só fazer uma correção A Heloísa Helena Nós Temos todo o respeito Inclusive já Apoiamos a candidatura dela Para o presidente de 2006 Ela é uma das fundadoras Do PSOL Ah, perdão Perdão PSTU Perdão Mas não Sem nenhum problema Só fazer essa correção Nós já temos um histórico Dentro do movimento De atuação Junto com os companheiros E companheiras do PSOL Né E E Respeitamos muito Esses companheiros e companheiras Sobre a questão cultural Marcos Aí a gente Percebe É A falta de prioridade Não só da atual gestão municipal Como de todas as outras Que já passaram pela prefeitura Municipal de João Pessoa Porque veja só É O ex-prefeito O ex-prefeito De João Pessoa E atual governador Ricardo Coutinho Ele foi condenado Pelo Tribunal de Contas Do Estado Em 2010 Salvo engano Salvo engano Foi em 2010 2009 2010 Ele foi condenado Pelo Tribunal de Contas Do Estado da Paraíba Quando prefeito De João Pessoa Por ter utilizado Irregularmente Cerca de 4 milhões De reais Do Fundeb Que é a verba Destinada a pagar O salário dos professores E investir na melhoria Da rede municipal de ensino Ricardo foi condenado Pelo Tribunal de Contas Por ter usado Indevidamente 4 milhões de reais Na construção Da Estação Ciência Da Estação Ciência E você vê A Estação Ciência Um Um Fabuloso Elefante Branco Construído De uma forma Completamente Esdrúxula Desmatando 5 hectares De Mata Atlântica O movimento ambientalista Na época Ficou completamente Calado Nessa cidade Porque estava Nas mãos Literalmente Da Prefeitura Municipal De João Pessoa E isso se deu Um monstrengo Construído lá Que na verdade Eu costumo dizer Para as pessoas Só serve para 3 tipos De coisa Turista tirar foto Prefeitura fazer Seus eventos E Escola de concurso Fazer mesurada Só tem serviço Para isso Não serve para mais nada Certo? Não tem um laboratório De física Um laboratório De química Um laboratório De biologia Que diga Que ressalte O seu nome Estação Ciência Certo? Enfim Então Veja só Você construir Como foi construído 30 milhões de reais Na época Foi orçado O Estação Ciência Você imagina Pegar 30 milhões de reais Certo? De verba federal Não desmatar 5 hectares De mata atlântica E você construir Por exemplo O projeto Que os companheiros E companheiras Do Jaguariba e Carne Tinham Há mais de 30 anos atrás Que era construir Ilhas de cultura Por toda a cidade Você imagina Quantas ilhas de cultura Nós poderíamos construir Pela cidade Privilegiando Exatamente Isso que você está dizendo Essa produção Privilegiando Os vários As várias formas De cultura Que existem nessa cidade Principalmente na periferia Certo? Imagina Quantas ilhas de cultura Nós poderíamos fazer Com 30 milhões de reais No entanto O prefeito Na época É Ricardo Coutinho Que foi um cara Inclusive Construído pelo setor cultural Não priorizou isso E continua Sem priorizar Né? Porque Nós temos um secretário De cultura No estado Que não disse Até hoje A que veio Né? Chico César Mais talentoso Que seja Mas não disse A que veio Nós não temos Nada na cultura Paraibana A não ser A construção De eventos Na praia Em que se contratam Bandos de fora Para fazer Os eventos Certo? E você não vê Uma política cultural Construída Evidentemente Nessa cidade Que privilegia Os setores Da cidade Então A alternativa Que nós temos E nós já colocávamos Isso Quando nós Construímos A nossa candidatura Em 2004 A prefeitura De João Pessoa Nós colocávamos Isso naquela ocasião E continuamos colocando Hoje Né? O nosso projeto De cultura Passa exatamente Por priorizar Por priorizar Os setores Culturais Que atuam Nessa cidade E que não tem Concretamente Nenhum espaço Privilegiado Né? A FUNJOP Aquele Fundo Municipal De Cultura Né? É uma coisa Que salta Os olhos Não 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 trata Com o devido Respeito Os setores Culturais Que nós achamos Que deveria tratar E você não vê Um incentivo Por parte Da prefeitura Certo? Nem mesmo Através de parcerias Que poderiam ser feitas Com setores privados Esse povo gosta Muito de fazer isso Mas nem isso faz De investir Nos bairros E fazer Com que a cultura Dos nossos bairros Seja Eh Tenha um pouco Mais de destaque Aliás Tenha destaque Porque não tem Absolutamente nada Feito até hoje Ok Agora são duas horas E quarenta e seis minutos Nós estamos entrevistando Antônio Ferreira Radical Ele que é Precandidato A prefeito Aqui pela cidade De João Pessoa No PSTU Eh Aqui na nossa série De entrevistas Com os precandidatos Aqui da cidade De João Pessoa Radical Eh Eh Ficando um pouco Aí na área De cultura Mas Pendendo um pouco Para a educação Você que é educador Né Você Sua formação é história Isso E você também é professor Nessa área Né Radical Eu queria que você falasse um pouco Das propostas Em educação E qual é a visão Que o partido tem Eh Da educação Aqui no município De João Pessoa E as propostas Para fazer uma mudança Nesse setor É A educação de João Pessoa Por conta do projeto Escola Nota 10 Né Que é um projeto Que É Um projeto Que tem como Pano de fundo A questão Puramente Eh Meritocrática Né E produtivista Né É um modelo Que foi implantado Lá atrás Nos anos 80 No início do neoliberalismo Né Há uns dois anos atrás Salvo engano Esteve em São Paulo Um Uma das fundadoras Desse modelo Eh Que era da gestão Do ex-presidente Norte-americano Ronald Reagan Né E ela esteve em São Paulo Esteve aqui no Brasil Esteve em São Paulo Fazendo uma série de palestras E numa entrevista A Folha de São Paulo Eu não me recordo agora O nome da Da mulher Numa Numa das entrevistas Que ela deu Na Folha de São Paulo Ela disse que Eh Agora Ela chegou a conclusão E já tinha chegado Há algum tempo De que este modelo Não era mais viável Para você Melhorar os índices Educacionais Né Você investir Nessa forma Meritocrática E produtivista Da escola Porque não se pode Pensar a escola Como uma fábrica Onde você Produzindo mais Você vai alcançar Melhores resultados Não é assim É que se trata Na educação Educação é um processo De médio e longo prazo E ela E ela fez Essa autocrítica E O que é que acontece No Brasil Isso foi implantado Nos anos Noventa Durante o governo Fernando Henrique Pelo PSDB O governo Do estado de São Paulo Que é governado Pelo PSDB Também está fazendo Autocrítica Desse processo E agora É que Ricardo Coutinho E o pessoal Da Prefeitura Municipal De João Pessoa Algum tempo Descobriu esse modelo E decidiu implantar Como a coisa mais Revolucionária do mundo Né E basta Alguns análises Basta algumas análises Para a gente ver Que o modelo Realmente não funciona Porque veja só Com toda a propaganda Do Escola Nota 10 Que se tem em cima Quando a gente vai Por exemplo Para o IDEB Que é o Índice de Desenvolvimento Da Educação Básica O índice divulgado Pelo MEC O IDEB Da cidade de João Pessoa Né Que tem o IDEB geral E tem o IDEB de cada escola O IDEB geral Da cidade de João Pessoa Nos anos finais Né De que está saindo Do modelo Né Do sistema O IDEB de João Pessoa De 2009 Que é o mais recente Que nós temos 2011 ele não foi divulgado É 3,4 Esse IDEB de João Pessoa Consegue perder Para quatro Das cidades mais pobres Da Paraíba Consegue perder Para os bons Jesus E Quixadá Que tem 3,8 De IDEB Consegue perder Para Vásia Que tem 3,9 De IDEB E consegue perder Para Carrapateira Que tem 4,5 De IDEB Então alguma coisa Está errada Nessa escola nota 10 Né Essa escola nota 10 Não merece essa nota Certo Porque se consegue perder Para quatro Das cidades mais pobres Da Paraíba Alguma coisa Está errada No sistema Certo Então a nossa proposta Por exemplo Nesse caso E não é uma proposta Nossa Eu queria até adiantar isso Não é uma proposta Nossa Existem deliberações Da categoria Dos professores Da rede municipal De ensino Sobre isso Né É extinguir O escola nota 10 Porque está comprovado Que ele não funciona Ele não resolve O problema Da melhoria educacional Ao contrário Ele gera Assédio morais Gravíssimos Porque fica Os professores Dentro das escolas Vigiando uns Dos outros Para que a média Seja alcançada E portanto a escola Tenha mais Uma média maior Na escola nota 10 E possa consequentemente Ganhar um pouquinho Mais de dinheiro No final do ano Gera um processo terrível De assédio moral Dentro das escolas Competição acerrada Competição acirradíssima Entendeu Vigilância Do companheiro Pelo outro Então a proposta É extinguir O escola nota 10 E no seu lugar Evidentemente Garantir Com que haja Uma política De valorização Dos profissionais De saúde Você tem o Fundeb Que já vem Educação É educação Desculpa Você já tem O Fundeb Que vem para a cidade De uma pessoa Certo É uma verba Que deveria estar Sendo utilizada Para pagar O salário Dos professores E é pago Evidentemente Mas ele pode Se fazer muito mais Do que isso Que é utilizar Essa verba Para melhorar Ainda mais O salário Dos profissionais Melhorar ainda mais A capacitação Profissional Desses Dos professores E professores Do município O que não vem acontecendo O que não vem acontecendo No modelo atual Então a nossa proposta Principal Nesse sentido Uma das principais Na educação Hoje É isso É você Valorizar Efetivamente O profissional Através de uma melhoria Salarial Significativa E também De dar Mais condições De capacitação Profissional A esses Servidores Da prefeitura Municipal De João Pessoa Professor E em relação A escola integral Vocês tem essa proposta Como é que vocês discutem isso? O problema da escola integral Dalmo É o seguinte Você bem falou Eu sou Professor de história Eu tenho hoje Uma atuação Em Bahia E em Santa Rita Onde eu sou Concurso Nas duas Redes municipais Qual é o problema Central da educação Integral? Evidentemente Que é um modelo Interessante Mas o problema Central da educação Integral Da escola Em tempo integral É a estrutura Física Dessas escolas Para poder Fazer com que O sistema Funcione Certo? Porque por exemplo O governo E isso acontece Tanto na prefeitura Como no governo Do estado Atualmente Está se implantando Por decreto A educação Em tempo integral A escola Em tempo integral Mas não existe As mínimas condições Para que o sistema Funcione Por exemplo Construção De vestiários Nas escolas Porque se a escola Em tempo integral A criança O jovem O adolescente Ele vai permanecer Na escola Ele precisa Ficar na escola Precisa Ter um vestiário De qualidade Para poder Tomar o banho E tal E depois Almoçar Os refeitórios Precisam ser Reformulados Precisam ser ampliados Reformulados Para atender A demanda Porque o jovem Está lá na escola Vai tomar o seu banho Depois da aula Vai depois Almoçar E depois pegar O outro turno E do mesmo jeito No final da tarde Então essa Infraestrutura Não existe hoje Precisaria ser montada Precisaria ser montada E não existe hoje Em relação a E aí E aí se faz Com esse sistema Uma grande Panaceia Uma grande propaganda Como se estivesse melhorando A educação No município Quando na verdade As condições não são dadas Para que o sistema funcione É a mesma coisa Do Mais Educação O programa Mais Educação Do MEC Se empurra O Mais Educação Nas escolas Municipais Sem dar A mínima condição De infraestrutura Para que esses profissionais Possam atuar E atender bem Os alunos Também tem Essa questão Você veja bem Uma escola normal Você começa Às sete horas Termina praticamente Às onze horas Mais ou menos Por aí Então quatro horas Quatro horas e meia Do aluno Na sala de aula Na escola Com quinze minutos De intervalo Nessa integral Essas duas horas Entre um e outro expediente Como é que vão ficar Esses alunos Exatamente isso Que nós estamos dizendo Você tem que criar Uma infraestrutura mínima Exatamente De vestiários Para eles tomarem um banho E se trocarem Repouso inclusive A ampliação dos refeitórios Tem que ter uma sala Pelo menos De repouso De repouso Para eles assistirem Uma televisão E tal até esperar Começar o outro turno Essas condições não existem Não existem Então o aluno Vai ficar mais estressado E menos vai aprender E vai arrebentar Na corda do professor Porque esse professor E do servidor Professor e do servidor Da escola Porque vai ter que ficar lá Prestando atenção A toda essa galera Que está na escola Que não é fácil Que não é fácil Ter que prestar atenção A toda essa galera Para que não aconteça Nenhum tipo de problema Porque afinal de contas Enquanto o aluno Está na escola A responsabilidade é da escola E Damara aqui Damara Oliveira Tem duas notícias Para nós Boa tarde Damara Boa tarde Uma equipe do curso De informática Da Universidade Federal De Campina Grande É a melhor Da América Latina O prêmio foi conferido Durante as Olimpíadas Internacionais De Vazóvia Na Polônia Os três garotos São os paraibanos Felipe César Felipe Abela E Diogo E venceram as Olimpíadas Mais disputadas Do mundo O Brasil lidera hoje A área de informática Na América Latina Os três paraibanos Ficaram na 41ª posição Em todo o mundo Mas são os primeiros Da América Latina A mesma equipe Já venceu Todas as Olimpíadas De que participou E olhe que os rapazes Tem pouco mais de 20 anos E ainda estão Nos primeiros semestres Do curso Beleza Também tem uma notícia Aqui sobre o Senado Foi apresentado Um substitutivo Do projeto de lei Que prevê O financiamento Do BNDES As rádios comunitárias Essa proposta Foi analisada Essa semana Na Comissão de Ciência Tecnologia Inovação Informática Numa decisão Terminativa Ou seja Com valor de decisão Do Senado O texto original É do projeto De lei 556-2007 De autoria Do senador Marcelo Crivella Do PRB Do Rio de Janeiro Que previa anteriormente O financiamento Do BNDES Para a digitalização Das operações Das emissoras comunitárias No entanto Em 2010 A Comissão De Assuntos Econômicos Aprovou o relatório Da senadora Cátia Abreu Do PSD De Tocantins Pela rejeição Do projeto inicial A comissão Entendeu Que o sistema Brasileiro De rádio digital Ainda não Não era definido Naquela época E o que impediria A destinação De recursos Para esse fim No substitutivo O relator Da proposta O senador Walter Pinheiro Que é o atual Walter Pinheiro Que é da Bahia Do PT da Bahia Trocou o termo Digitalização Por modernização Assim O novo texto Prevê Que os recursos Do BNDES Possam ser utilizados Para a modernização Das emissoras Sem vincular O benefício Previsto A migração Para o sistema Digital Uma boa iniciativa Do Senado Nós temos aqui Também Os 50 anos De malocagem Trata-se do aniversário De Escurinho Nosso querido Músico Que é nascido Em Pernambuco E radicalizado Aqui na Paraíba É cantor É instrumentista E compositor Escurinho Comemora 50 anos Em sua homenagem O projeto Tamburete E a fundação Espaço Cultural Da Paraíba Realiza um show Com a participação De um vasto elenco De artistas paraibanos Cantando obras De sua carreira Vou citar Alguns deles Adeudo Vieira Gláucia Lima Arupemba Chico Limeira Valdonado Eleonora Falcone Zé Guilherme Entre outros Esse evento Vai acontecer No dia 21 de 5 Às 18 horas E para você Participar Dessa festa Em homenagem A Escurinho Basta levar Um quilo De alimento Não perecível Isso Ali no Espaço Cultural Na segunda-feira Agora São 2 horas E 59 minutos Nós estamos Na reta final Aqui do Alô Comunidade De hoje Entrevistando O companheiro Antônio Ferreira Radical Pré-candidato A prefeito Diz uma pessoa Pelo PSTU Lembrando que O Alô Comunidade Vai estar disponível Na internet Nos seguintes Sites É o O blog Do Fábio Mozá Fábio Mozá Com T mudo No final Ponto Blogspot Ponto com Também no Direto Do Sanhauá Ponto com Ponto BR E também No blog Da Rádio Zumbi É Rádio Zumbi JP Ponto Blogspot Ponto com O Alô Comunidade É produzido Pela Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares Vinculada A Sociedade Cultural Posse Nova República Em parceria Com o coletivo De jornalistas Novos Rumos E reproduzido Por sete rádios Comunitárias E diversos outros Blogs e sites Aqui da Paraíba E também Alguns Fora aqui Do nosso estado Nós vamos dar uma continuidade Então na entrevista Antônio Eu queria que você falasse Também um pouco agora Sobre as propostas Em saúde Do PSTU Para a campanha Desse ano E também Em seguida Radical Você falasse um pouco Sobre a questão Da democratização Da comunicação Esse processo Que você acompanha Também aqui Em João Pessoa Que os movimentos sociais Têm tentado Até mesmo Criar os conselhos De comunicação Sem êxito Há vários anos Aqui na cidade De João Pessoa Eu queria saber Quais são as suas propostas Queria também Que você falasse um pouco Da estratégia de comunicação Que vocês vão usar Esse ano Durante essa campanha eleitoral É só Antes de mais nada É só acrescentar uma coisa Sobre a educação Em João Pessoa A educação em João Pessoa É uma educação Que não Que não tem construído Os nossos jovens Os nossos adolescentes Para uma cultura É Anti Preconceito Né Nós temos uma cidade É De João Pessoa Que é infelizmente A primeira colocada No número De assassinatos Do Homofóbicos No país Né E Nós temos Uma violência Crescente Em toda Paraíba Contra as mulheres Né Assassinatos É Espancamentos Tudo isso E nós temos também Um estado É Racista Como de resto Praticamente todo o país É Os dados do censo do IBGE Não nos deixam mentir Sobre isso Né Tem um dado incrível Do IBGE Que é o seguinte Ele mostra que É Existem 4.742 Brancos Em João Pessoa Que ganham De entre 10 a 15 salários mínimos E negros Nessa faixa De renda São apenas 193 Ou seja Dá para você Contar E indicar Quais são os negros Que ganham entre 10 a 15 salários mínimos Na cidade de João Pessoa Isso é uma amostra clara Né De uma cidade Racista E a escola municipal A rede municipal de ensino Não tem Feito muita coisa Quase nada Para combater a opressão A todos esses setores Negros e negras Mulheres E setor LGBT E nós precisamos fazer isso Nós precisamos Criar essa cultura Contra a opressão Nas escolas municipais De João Pessoa A saúde É um problema Que todos Que estão me ouvindo Nesse momento Que moram na periferia De João Pessoa Como eu Conhecem perfeitamente Dalmo, Marcos Damara É o caos completo A saúde de João Pessoa Só para dar um enfoque Sobre essa situação Na cidade de João Pessoa Hoje Isso já há muito tempo A população precisa saber A população daquela comunidade Precisa saber Qual é o período Que o médico do PSF Vai entrar de férias Para programar a sua família A não ficar doente Naquele período Porque quando o médico Entra de férias Não tem substituto São 30 dias Que o PSF Passa sem médico E sem inclusive A comunidade saber Se vai ter médico Se aquele médico Vai voltar Depois dos 30 dias De férias Quer dizer É o caos completo Quer dizer Não existe um mínimo De planejamento Por parte da Secretaria De Saúde Do município Em fazer esse tipo De escala Quer dizer O médico vai sair Lá do PSF 4 Valentina A qual eu sou Cadastrado Né Para naquele período Botar alguém 30 dias ali Para continuar tendo acesso A população tendo acesso Ao médico E só ressaltando Que o PSF 4 Valentina No qual eu sou cadastrado Assim como vários outros Da cidade Há muito tempo Está sem médico Há muito tempo Está sem médico Certo Então é o caos Completo Né E isso tudo Demanda o que Planejamento Né O que é preciso ter Hoje na cidade de Opessor Na questão da saúde Para atender bem É planejamento E principalmente Aí é que nós colocamos Verba pública Só para a rede pública De saúde Né Não dá para utilizar Verba pública Para manter Hospitais Particulares Que na hora Do vamos ver Na hora Quando a população Precisa Não atende A população Pelo SUS Tá certo Então isso Não tem condição De continuar acontecendo A nossa visão Verba pública Tem que ser só Para o sistema De saúde público E principalmente Nada de precarização Nem de terceirização Que foi tentado Por Agra Né Teve uma grande mobilização Na cidade Todos devem estar Lembrados disso Nós participamos também Dessa mobilização Para impedir Que o prefeito Luciano Agra Copiasse O que o governador Ricardo Coutinho Está fazendo na saúde Estadual De implantar As famosas OS Na administração Da rede Pública de saúde E isso Para nós É uma coisa Impensável O problema Não é de dinheiro Só de verbas federais Em 2011 Foram mais de 260 milhões De reais Então não é dinheiro É problema de administração É problema de gerenciamento De tudo isso E a gente Tá terminando Eu queria que você Desse então Só para fechar Se despedisse aí Fizesse o seu comentário Conclusivo A gente Já chamando Nossos ouvintes Para o próximo sábado Aqui No Alô Comunidade Da Continuidade A essa discussão Agradecer mais uma vez O espaço Que os companheiros Estão nos dando Falar da importância Desse programa Mais uma vez E a gente chegar A gente chegar a todas Essas comunidades E poder falar Poder ter mais um espaço Para poder expressar Nossas ideias Nossas opiniões Quando infelizmente A gente sabe Que a grande mídia Não nos dá esse espaço E aí vem a discussão Da democratização Da comunicação E é isso Agradecer E estar sempre à disposição Dos companheiros Para qualquer eventualidade Quinze horas E seis minutos Queremos agradecer Aos nossos ouvintes E formular um novo convite Para sábado próximo Mais um Alô Comunidade Dalmo Até lá então Obrigado a Luciano Júnior E a Damara Oliveira Aqui pelo apoio No estúdio Até a próxima ZYI seiscentos e oitenta e nove Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão Transmitindo em mil cento e dez quilohertz Com dez mil watts de potência Rádio Tabajara M